Lembram disso? As finanças em ordem, a casa em ordem, com a experiência que adquirimos nesses quatro anos governando o Paraná, eu posso assegurar que o melhor ainda está por vir. Depois, o que veio foi isso. Precisamos recolocar o Paraná em ordem, acabar com a corrupção e tirar o nosso Estado nas páginas policiais. O nosso PMDB sabe como fazer. Venha você também para o PMDB do Paraná. Juntos, vamos reconstruir o Estado. A esperança começa aqui. Venha você também para o PMDB do Paraná.